Vamos falar do Santos, que venceu ontem o Atlético Paranaense com o gol do Bruno Henrique. Um sufoco que o Santos não esperava. O Furacão precisava de dois gols e Vanderlei fez o que pôde. O goleiro confirmou mais uma vez a boa fase que vive. Foram, no mínimo, cinco grandes defesas. E quando ele não alcançava, a trave afastava. Ou o Lucas Veríssimo tirava. E depois de ser amassado pelo Furacão, o Lucas armou toda a jogada do gol. Passou pelos pés de Ricardo Oliveira e terminou com a conclusão do camisa 27. Bruno Henrique, mais uma vez a temporada, balançou as redes. Mas o fôlego do time paranaense não acabou. Pena que o tempo no relógio chegou ao fim. E o Santos está classificado. Fiquei mais feliz com a classificação do que com o desempenho. Quem assistiu a partida pode perceber. As ações ofensivas do Atlético foram maiores do que as nossas. Mas nós completamos, como imaginávamos, o jogo. Muito tarde fizemos o gol. Então, isso dificultou bastante o controle do jogo. Porque nós precisamos crescer para passar de fase. André, o Santos continua sendo o único time invicto na competição. Mas ontem o Atlético Paranaense deu um calor no time paulista. Por que você está rindo? Não, é que eu estou vendo aqui as opiniões. Tem gente que falou que é o fenômeno Ronaldo. Ronaldinho fenômeno. Eu estou adorando isso. Quem mais? O Dudu lá de Sobrado, na Paraíba, também disse que é o Ronaldo fenômeno. Daqui a pouco a gente vai contar quem está na foto lá com o Renato Gaúcho. O Atlético Paranaense deu calor no Santos ontem. Que isso, hein? Pois é. Eu acho que o Santos tentou administrar muito a vantagem. Porque estava com a vantagem, jogou com o regulamento de baixo do braço. E acabou se expondo, né? Porque ficou um time só no ataque buscando o gol. E o Santos tentando se defender, né? O que a gente tinha falado. O Atlético Paranaense deu uma melhorada. E o Vanderlei pegou muito. Ele foi destaque mais uma vez. Apesar de ter, no jogo agregado, ficou com dois de diferença pró-Santos, ali ele evitou quantos gols? Uns três, quatro. Eu vi cinco.